Você é profissional da segurança pública, estudante de direito ou advogado que milita na seara criminal? Então eu tenho uma grande novidade para você. Está chegando a hora do primeiro congresso de segurança pública do JUS 21. Um congresso online que vai reunir alguns dos maiores especialistas em atividades policiais do país. Policiais militares, civis e federais reunidos trazendo toda a sua vivência e experiência no combate à marginalidade que vão juntos discutir as novas ferramentas de enfrentamento do crime e o futuro das instituições policiais. Anota na tua agenda, dias 7 e 8 de outubro. Entra no nosso site www.jus21.com.br e faz sua inscrição gratuitamente. JUS 21.